Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A35, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder mudar o idioma do celular, primeiro, segue os meus passos se o seu celular estiver em outro idioma que você não entende. Vamos entrar neste ícone de configurações, vamos descer para baixo até este ícone que seria a opção de gerenciamento geral. Este ícone aqui, entramos na primeira opção de idioma e clicamos no botãozinho aqui na opção do botão verde de mais, adicionar idioma. Aqui agora, meu celular já está em português, mas por exemplo, eu posso adicionar o inglês aqui, vou clicar no inglês, Daí vai perguntar para mim inglês de qual país? Se você for colocar português, clica lá em português, Daí vai perguntar português de qual país? Portugal, Brasil, África, vai aparecer vários países que falam português também. No meu caso, que eu estou colocando inglês, eu vou colocar inglês do Canadá, ok? Vamos clicar na segunda opção, ou na opção da direita que te aparecer, definir como patrão, seria a segunda opção, ou se não, depois se você clicar na opção errada ou que seja, o que você faz? Clica aqui em editar aqui em cima e arrasta o idioma que você quer deixar o celular para cima. Eu vou colocar o português de volta, está em inglês. Deixa o idioma que você quer na primeira opção, clica aqui embaixo em voltar para trás e vai ficar a primeira opção e o idioma que você escolheu e vai ficar no idioma que você escolheu aí, beleza? Então, bom, família, esse foi o vídeo. Se eu te ajudei, não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau!